Mila Camargo toma uma atitude estranha, ou ela disse que nem sabe por que tomou essa atitude. Eu vou deixar um vídeo aqui, ela falando, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Veja aí. Bom dia, olá, como você está? Eu estou muito bem, começando o meu dia. Hoje eu tenho, não muitas coisas para fazer, mas coisas importantes. E você, como você está? Que tenha um dia muito especial e muito abençoado por Deus. E por que eu falo espanhol? Eu faço a mínima ideia. Bom dia, olá, como você está? Eu estou muito bem, começando o meu dia.